Bom dia, igreja! Bom dia! Eu já levantei derrubando o nosso passador. Mas é um prazer tão grande estar aqui com vocês. Obrigada, querido. Nessa manhã de sábado, como é bom saber que a igreja tem a preocupação com as nossas líderes. Eu creio que nunca participei de um encontro como esse. Olha só, primeiro congresso distrital das japonesas. E tá chique o negócio ali, né? Vocês não gostaram? Tá bonito! Muito bem! Pra nós, pras meninas, né? Todo no lilás, no roxinho. Corte menina! Hoje os meninos só vão assistir. Olha só que coisa boa! Como é bom isso? Nós conversamos com o pastor essa semana. E o pastor estava muito feliz. Ele não está aqui, mas já conversamos durante a semana. Dizem que a casa era minha. E eu realmente sou muito bem aqui com vocês. Quando estamos em família, sempre nos sentimos bem. Não é verdade? Trago aqui pra vocês um abraço da associação. O pastor Erick sabe também que nós estamos aqui realizando esse primeiro congresso. E ele vai lá, meu irmão. Leve o meu abraço pras japonesas. Então, sintam-se abraçadas por ele. Viu? Que Deus abençoe aos outros também. Como é bom nós estarmos aqui pra louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Hoje, eu sei que o dia será todo especial pras diaconisas. E eu fiquei muito honrada, viu, irmã Anitta, com o seu convite. Ela pediu algumas coisas pra nós. Ela é irmã. Precisa valorizar essas meninas. Oh! Que coisa boa! Falei, ok, vamos lá valorizar as nossas meninas. E esse ministério do serviço é um ministério muito valoroso. Mas o nome dele, às vezes, faz achar que nós só estamos aqui pra trabalhar. Não é isso, meninas? Parece que a gente só tá aqui pra trabalhar, né? Mas não é. Nós estamos aqui, primeiramente, pra louvar o Senhor. Amém. Com o nosso trabalho. Olha só, tem diferença, não tem? Pois é. E antes de nós entrarmos nessa explicação e entendermos melhor esse conselho. Eu tenho que dizer alguma coisa aqui pra você antes. Porque não é só de japonisa que nós temos a igreja. Nós temos a igreja com vários departamentos. Não é verdade? Não é verdade? É. Ah, muito bem. Nós estamos aqui num todo. E todos nós somos um diante do Senhor. E quando nós pensamos em um passarinho. Vamos agora todos pensarmos em um passarinho. Todo mundo já pensou. Agora pense em um passarinho dormindo. Não é engraçado? Não é engraçado? Como é que o passarinho dorme? Ele dorme igual a gente? Numa caminha gostosinha, fofinha? Ele dorme num fio, não é isso? Imaginem nós dormindo num fio. O que que ia acontecer com a gente? Todo mundo já riu. A gente ia cair e quebrar o pescoço. Não é verdade? E o passarinho não dorme lá no fio. Bonitinho, hein? Você olha e tá durinho. Não é assim? Você já percebeu isso? Já observou? Pois é. Aí você fala assim, irmã do seu. O que que tem a ver o passarinho com a japonisa? Ahá. Não é só o passarinho com a japonisa. Mas é o passarinho como um todo da igreja. Se nós não estivermos alinhados com o nosso Senhor. Nós vamos cair e quebrar o pescoço. Não é verdade? Mas se nós estivermos unidos nele, nós seremos fortalecidos e conseguiremos o nosso objetivo. Amém? Amém. O nosso objetivo que cada um tem aqui. Nós temos aqui muita gente que faz muita coisa. E todos nós, no mesmo propósito de servirmos a Deus. Esse é o nosso objetivo. E isso dá uma segurança tão grande. O Senhor cuida do passarinho. Quem dirá de nós? Ele cuida de nós com imenso amor e esmero. Ele cuida do passarinho lá no galho. E Ele cuida de você lá na sua casa. Aonde quer que você esteja. Lá em São Mateus. Abram comigo. São Mateus 6. No verso 25. Diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Quando ao comer ou beber. Nem com seu próprio corpo. Quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vinte e seis. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem. Nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode apresentar em uma hora que seja a vossa vida? Não é maravilhoso esse Deus que a gente serve? O Senhor que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida? Ele é maravilhoso, queridos. E quando nós, parece algo muito simples. Ah, o Senhor cuida de nós. É algo corriqueiro que nós falamos dia por dia. Assim como falamos também, Jesus está voltando. Vocês já perceberam que essa virou uma fala corriqueira de nós cristãos? A gente fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não é assim. Mas será que Jesus está voltando mesmo para nós? Será que se o Senhor voltasse hoje, nós estaríamos prontos? E aí vem aquele medo, não é? Não é? Será? Sabe por que o Senhor não voltou ainda? Porque nós não estamos prontos, preparados. É a realidade. Nós precisamos nos preparar. E é essa confiança que Ele nos dá, de que realmente podemos confiar nele. E esse link todo, essa introdução, é para dizer para você, de Apanice, das minhas amigas aqui, as líderes, que o Senhor tem um trabalho especial para você. Assim como tem para nós, outros, que fazemos de tudo o pouco, dentro da causa do Senhor. Mas nós ainda não estamos fazendo o suficiente. Eu tenho que dizer isso. E é verdade, não é? A gente não tem feito o suficiente. E o Ministério do Serviço traz algo muito especial, que eu tenho certeza que muitos aqui não sabem o que. Sabe o que é? Antes, vamos ler aqui essa citação que está lá no Evangelismo, página 431. Está desfocado para vocês. Mas eu vou dizer, olha lá. Esse trabalho, de casa em casa, em busca de almas, à procura da ovelha perdida, é o trabalho mais importante que se possa efetuar. E o trabalho que a diaconisa precisa se integrar, é o trabalho da visitação. Muita gente não sabe que a diaconisa e o diácono têm essa função instituída para a visitação. Não é verdade? Nós achamos que a diaconisa e o diaconato é para cuidar da santa ceia, não é assim? Do batismo, da decoração, da reverência da igreja. Tudo isso eles também fazem. Mas a visitação é algo que, às vezes, passa a bater. E é algo tão importante. Olha, lá no Evangelismo está dizendo que é a busca da alma perdida. Então, vem. Olha lá. Eu até trouxe aqui as figurinhas. A visitação. Visitação aos membros da igreja. Visitação aos novos conversos. Olha quanto trabalho, meninas. Vim aqui para trazer mais trabalho para nós. Isso é bom? Visitação aos solitários. Visitação aos idosos. Aos enfermos. Aos imputados. Aos fracos na fé. E deve ter mais. Mas aí eu fui pensando e fui colocando esses aí. Quanta coisa acontece, às vezes, na igreja. E nós nem ficamos sabendo. Não é? A não ser que seja muito conhecido da igreja. Quando perdemos um ente querido. Nós procuramos avisar todo mundo. Porque é um momento muito difícil. E é nesse momento que a diaconisa e o diaconado entram com vontade. Porque é a hora, realmente, que você precisa atuar. Estar ali e cuidar dele. Só que tem algo muito importante nessa fala aqui. Às vezes, nós nos preocupamos em cuidar muito dele. Quando estamos juntos. Não é assim? Lá no velório, no secundamento. Cuidamos. 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 E depois? Depois, fica sozinho. Solitário. E um ou outro aparece lá para dar um oito. Não é assim que acontece? Queridos, nós somos assim. Sabe? Isso não é puxão de olheira, não. Mas é uma realidade. E como hoje a função era trazer aquilo que a diaconisa pode fazer. Como ela pode ser valorosa nesse trabalho. A gente tinha que falar isso também. Que nós precisamos cuidar do depois. Não só da hora. Visitar um hospital. Há trabalhos muito bonitos que eu tenho visto por aí. De irmãs que têm feito horários no hospital. Então, chega lá aquela coletiva de meninas. Até uniformizadas. Igual vocês estão hoje na camiseta. E aí, faz aquele trabalho bonito. De visitação na Santa Casa, por exemplo. Visitação no Hospital do Câncer. Porque são pessoas que ficam ali muitos dias internadas. Muitos dias. Então, é um trabalho diferenciado. De repente, dá pra se pensar em alguma coisa. Enfim. Trabalho de visitação. E o Senhor... Aí você pode me dizer. Ai, irmã. Mas isso é tão difícil pra mim. Como é que a gente visita? Sabe? Isso não é brincadeira mesmo. Tem horas que é difícil mesmo visitar. Você vai lá, bate na casa e vai falar. Ok. Não dá o medo? Dá. Eu sei que dá. Principalmente quem é mais tímido. Vou falar o quê? Ai, é melhor levar o oceão comigo. Né? Porque aí ele já fala, já olha, já prenda, já faz tudo pra mim. Não é assim, menina? Eu sei disso. Mas olha, eu tenho que dizer pra você. Que só o fato de você tomar a iniciativa e ir na casa da pessoa, ela vai ficar tão feliz que você não precisa se preocupar com o restante. De verdade, a própria pessoa já vai conversar com você. No Ministério da Mulher, eu tenho uma capacitação um dia desse e eu até tô aqui olhando bem pra vocês, algumas estiveram lá. Porque eu vi vocês lá comigo. E vocês participaram do Mulheres Comunídea, certo? Isso, olha lá. E mesmo que eu amo vocês. E a Mulher Comunídea ensina isso, não é? Nós temos hospitaleiras, recebedoras, não é? Amigas, oferecer aquilo que o outro não tem. E aí você diz, mas o que que eu vou oferecer? O seu abraço, o seu sorriso. E eu tenho certeza que você também faz pão, faz bolo e você pode levar pra quem não tem. Não é verdade? É verdade. É isso, meninas. A gente não tá dizendo de coisas muito grandes. E aí eu estendo isso pra todos os da igreja. Porque daí você vai dizer, ah, então é só a Diaconisa que pode fazer isso? Não. Nós, se somos um corpo da igreja, nós podemos também oferecer esse abraço, esse carinho, pra quem tá o grande da gente. Não é verdade? Nós podemos fazer isso. Como responsabilidade. Que o meu tempo foi. E a coisa não é grata com a gente, né? Então vamos correr aqui. Eu dividir por tópicos. Porque são muitas funções. Então fica mais fácil você conseguir entender dessa forma. Como parte 1, nós temos de responsabilidade a igreja, a decoração, as flores, as toalhas, os reparos e a limpeza. Só tudo isso. Aí você vai dizer assim, ah, então realmente é o trabalho da zeladoria. Não, é diferente. É bem diferente. E aí agora eu só vou pincelar aqui um pouquinho de cada um. Então, a igreja, o diaconato chega cedo na igreja. Aí aqui, o diácono, a diaconisa, dá uma passada na igreja, olha se tá tudo em ordem, vai olhar os banheiros, se tem papel, se tá tudo organizado, se tem copo no lugar de pegar copo. Então, essas coisas é a nossa função. Não a limpeza em si. Por isso que eu coloco aqui embaixo. Não confundir com o serviço de zeladoria. Não quer dizer que nós não possamos fazer a limpeza. Não é isso. Quando a gente chega, eu também tenho distrito, a gente vê o quanto vai olhar. Se a coisa não tá muito boa, o que que custa dar uma ajuda? Não é verdade? Não custa, não cai a mão. Eu sempre digo isso, a gente pode fazer sim, mas não é a sua função. Porque já tem a zeladoria pra fazer isso. Cada um nos tem a sua função. Mas você pode ajudá-lo pra que o serviço ande direitinho. Pra que tudo esteja organizado. Pra que na hora que os irmãos cheguem, esteja tudo de conformidade. Decoração, flores. Há algumas igrejas que usam o método de que o dia do aniversariante da igreja é ele que cuida das flores. Eu não sei como é que funciona aqui. Aqui já tem os vasos. Aqui não tem aquela função das flores, aqueles arranjos. Mas eu tenho certeza que em alguma igreja aqui tem, porque vocês estão representando o distrito. Isso é a nossa função. Nós precisamos cuidar, cuidar dessa equipe, a escala. Quem é que vai trazer flor no sábado que vem? É uma preocupação nossa. Toalhas. Como é que são as toalhas da igreja no sentido da santa senha? Nós também temos que cuidar disso. Levar pra casa pra lavar, cuidar. Por exemplo, vocês já sabem, eu creio que vocês já fazem. Porque tá todo mundo fazendo assim. E é isso mesmo. É esse cuidado pra toalha tá bonita. Você não vai botar uma toalha furada lá na hora da santa senha. Não é verdade? Você vai ficar desesperada se aconteceu alguma coisa com a toalha, não é? Eu sei. Porque as irmãs são muito cuidadosas. E quando a gente quer fazer um trabalho bem feito pra Deus, nossa, tem que estar tudo impecável. Não é? Nós não colocamos uma toalha furada pra visita, não é verdade? Como é que nós vamos colocar uma toalha furada na igreja? Então, são esses detalhes que nós precisamos cuidar. De outra responsabilidade. E aí vem um texto bíblico pra gente entender isso. Olha só. Os diálogos e diaconisas têm um papel fundamental para o bom andamento das reuniões da igreja. Essa participação precisa ser bem planejada e organizada. Tá lá no Guia para Diálogos e Diaconisas, página 66. Eu creio que vocês já tenham esse livro. Nas capacitações, nós procuramos oferecer esse livro. Inclusive, a última capacitação de Diaconisas e Recepção será dia 6 de setembro. Que é quando eu me despeço de vocês. Porque a Diaconisa não mais fará parte do Departamento do Ministério da Mulher. Eu também fiquei triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque agora vocês vão andar juntos com o Ministerial. Quem vai cuidar de vocês é o Ministerial, o Pastor Dervo Paul Reis. Porque ele cuida dos Diálogos. E a divisão achou por bem deixar junto, como já foi há um tempo atrás. Mas dia 6 a gente se encontra lá. Fala lá que você vai receber umas coisinhas de menino. Que vocês vão gostar. E aí, olha só. Como será que precisa? Será? Nós não podemos fazer tudo desorganizadamente. Precisa ser organizado. Então, como segunda parte das nossas responsabilidades, nós precisamos cuidar. Da recepção, para o ofertório e do registro. E aí você diz assim, não, irmã, está errado esse negócio. Recepção. Recepção tem a líder da recepção. Concordo com você. Mas você não precisa ser simpático com os irmãos que estão chegando? Quem me acompanha sabe que o trabalho é junto. A recepcionista recebe lá e você, como diabolista, já está de prontidão aqui dentro para orientar onde esse irmão vai sentar. Porque normalmente a recepcionista não traz aqui dentro da nave da igreja. Ela recepciona e está tudo certo. Que é o trabalho dela ali. E depois você, olá, como é bom você estar aqui com a gente. Onde você gostaria de se sentar? Mais na frente, mais atrás, sem algum conhecido. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Também orientarmos nessa entrada. Por isso eu coloco recepção. E ter sempre um sorriso lindo que vocês já têm para oferecer para essa pessoa. O ofertório. Mas o que eu faço com o ofertório? Vocês não cuidam ali? Hoje vocês até já recolheram a oferta. Mas é cuidar das bandejinhas, das cestinhas. Cada igreja tem o seu jeito. Já vim de sacolinha. Mas é manter aquilo ali organizado. Limpo. Que seja bonito. Não é assim? Para receber o dinheiro que vai acrescentar na obra. E o vestuário? Muitas igrejas têm uniforme. Não sei se vocês daqui têm uniforme. Vocês têm? Todas? Não? Algumas ainda não têm. Mas se usa já as japonisas de uniforme. Até coloquei aqui. Essa foto foi da divisão. Num encontro que teve de japonisas. E aí no momento que chamou as japonisas lá na frente. Por isso que está coloridinho. Então tinha ali uma igreja representando azul, verdinho, rosinha. Uma roupa. Cuidado com a roupa, né, meninas? Não é? Nós precisamos. Não é aqui o momento da gente falar de roupa. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Uma sala no lugar certo. Uma pose no lugar certo. Se você levantou a mão e mostrou os conteúdos que ninguém precisa ver, não está certo. Você já entendeu? É isso aí. Então a gente precisa levantar a mão que está tudo certo. Ninguém tem que ver conteúdo de ninguém. Entenderam o recado? Pois é. É isso mesmo. Então uma roupa alinhada. Na altura certa. No comprimento certo. Cuidado com os decotes. Enfim, estarmos de comum acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. E isso serve só para as japonesas? Não. Isso é para todas as meninas da igreja. Então, meninas, levantou o braço e mostrou que não precisa, está errado. Abaixou um pouquinho e mostrou que não precisa, também está errado. Entenderam? Até os meninos entenderam, porque tem um monte assim. E eu achei legal isso. Isso mesmo. Todos nós. E aí falam assim, ah, mas a roupa é só para a menina? Não, é para os meninos também. Os meninos costumam usar ternos, já estão alinhados, está tudo bonito. Mas, às vezes, tem algum ou outro que, às vezes, tem um jeito meio diferente e também não está muito certo. E, de repente, não mostra os conteúdos do tudo, mas também não está muito bom. Digno de vir na igreja. Não é verdade? É. Está todo mundo assim. Estou postando nessa igreja. Todo mundo está entendendo tudo. A gente precisa dizer muito e já entenderam. Muito bem. E é isso, gente. Estar alinhados para virmos receber o Senhor. A minha casa será uma casa de oração. Amém? Amém. E essa casa é uma casa de oração? Sim. Claro que sim. E nessa casa de oração nós precisamos ter reverência. Quando nós falamos de diaconato, as crianças, às vezes, como será que a diaconisa tem lidado com essa questão? Com essa terceira parte. Será que nós temos sido muito amargas? E os meninos também, os diálogos? Meninos, qualquer um. Meninos, né? Aí o menino fala, eu não gosto de estar aqui, não. Não é assim? Queridos, nós precisamos ser tato, jeito. Não é um trabalho fácil. Os papais têm olhos que pisam na bola. E é verdade. Deixa o menino fazer o que quiser. A menina fazer o que quiser. Mas eu tenho que dizer que aqui está todo mundo de parabéns. Estou vendo as mamães com os seus filhinhos. E aqui a visão é privilegiada. A gente vê todo mundo, está todo quietinho, bonitinho. Parabéns, crianças, para vocês. Vocês são nota 10. A tia cuida de vocês também. Gosto demais desses meus pequenos. E vocês estão, ó, jóia. Aqui na historinha já se comportaram muito bem. Por que isso? Porque é uma igreja que já está pensando de verdade como é que as coisas funcionam. Como é que o Ministério do Serviço funciona. Mas vale relembrar. Precisamos ser cuidados nessa fala. Como cuidar desse pequeno? Não adianta o menino estar chorando, a menininha estar chorando. E você ir lá e falar, ah, me dá aqui que eu dou um jeito. Não é assim? Tira a força do colo da mãe. De vez em quando a gente vê umas coisas doidas por aí. E às vezes quando a gente vê, eu até acalmo com um jeito e falamos. Não é bem assim. Não faz assim. Crianças pequenas. Principalmente visitas que trazem bebês. Como fazer? Às vezes o bebê está enjoado. Ele não está acostumado com esse ritmo da igreja. Precisamos ter essa compreensão. Precisa trocar a fralda. Alguém diz que nós vamos trocar a fralda desse bebê. Tudo isso é nossa função. Nós precisamos estar perto. Ser amiga dessa mãe. Querida, vamos lá. Vou ajudar você. Vou te levar aqui. Entendeu? É isso. É importante também ter o material de referência das crianças. Talvez a igreja não tenha isso. Mas o que que custa uma irmã japonesa? Que às vezes a gente acaba até sendo vó. Não é assim? Gente, eu tenho carinho pelas japonesas que cuidaram de mim. Porque elas acabam sendo a vó da gente. A tia da gente. E isso é muito legal. Então, às vezes as pessoas não gostam. Mas tenha isso como algo carinhoso. E eu lembro de uma irmã, que era a irmã Maria, que sempre tinha um lápis na bolsa dela. Ou, mas aquela irmã Maria era abençoada. Parecia uma fábrica de lápis naquela bolsa. Porque ela tinha um, daqui a pouco o outro, ela tinha o outro. E tinha o outro. E era sempre um papel de rascunho. E sabe que às vezes era até o papel de pão da casa dela. Lembram quando o pão ainda era empolhado naquele papel fininho? Parecia um quartozinho? Pois é, era aquele. Desenhei tanto naquele papel. Verdade. Hoje a gente tá chique. Tem suprite. Tá chique o negócio. E olha que eu nem sou tão velha assim. Mas eu desenhei muito naquele papel. E ouro a irmã Maria abençoada. Então, nós podemos ser assim também. Ter sempre na bolsa alguma coisa. Um adesivo. Como um adesivo encanta a criança. E adesivo não custa nada. Sempre a minha bolsa está cheia de adesivo. Porque onde você vai, tem alguém que não tá tão acostumado assim com o ritmo da igreja. E um adesivo salva, um choro. Salva. Cola na mãozinha, tá tudo certo. É tonto, é que lindo, é que lhe cantar. Sabe o choro? E você não precisa fazer muita coisa. Compreende como é fácil. Percebe que às vezes a gente arruma problema onde não tem. Aí os filhos ficam bravos com a gente, não é? Nossa, aquela irmã me chamou a atenção do meu filho. Não é pra isso. Não é pra chamar a atenção. É pra você chegar com um apoio pra esse irmão. Essa é a diferença. Você é o apoio daquele que precisa. Estar sempre de prontidão. Aquela irmã que está ali. O que precisar? E eu sei que você está. E aí vem as cerimônias da igreja. As coisas básicas da igreja. Né? As festas lindas que a igreja tem. O pão de batismo. A santa ceia. Como é que está o tanque. E as nossas líderes aqui receberam esse cartão que eu deixei com elas. E vocês, japonês, vão ter acesso. É um cartãozinho que a associação preparou, ainda agora na minha gestão. Onde aqui atrás está tudo o que o irmão que vai se batizar precisa trazer. Porque muitas vezes o pastor se esquece de dar essa orientação. Olha amigo, você precisa levar um chinelo. Você precisa levar roupa. Às vezes fala só da roupa. Quantas e quantas vezes tem irmão que chega para se batizar e não traz a toalha. Muitas vezes. Pois é, que ele não sabe. Porque ele não tem obrigação de saber. Ele não sabe. Então nós, que tal se nós tivéssemos algumas toalhas disponíveis. Não é? E nem sempre temos. Mas nesse cartãozinho aqui, ajuda a lembrar do que ele precisa trazer. Então as minhas meninas aqui, elas já têm esse cartãozinho. E lá na associação tem mais. E se você precisar, eu até tenho mais alguns aqui. Para que você possa orientar aquele que você deu. O estudo. E isso serve para a igreja. Os anciãos que dão muito estudo. Isso pode ser um bom material para você. E você vai procurar você. Isso mesmo. É a disposição. A fala aqui é para elas. Mas na verdade, se você conseguir linkar algo para você. Eu espero que isso esteja acontecendo. Você vai ver que um será apoio do outro. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós não conseguimos fazer isso. E os detalhes importantes. Ver se os pompões estão de comum acordo. Tomar cuidado com pompões transparentes. Que até isso está sendo já uma orientação da divisão. Porque com aqueles pompões brancos não fica bom ver isso. Não é? Então a gente precisa cuidar disso. Espelho no quartinho. Quem sabe nos dias frios um chá quentinho para aquele que acaba de sair. Olha que gostoso. Imagina com carinho. Sacos plásticos para ele colocar as roupas molhadas. Deixar uma salinha à parte para o pastor. Todas essas coisas são nossa função. Eu trouxe aqui a receitinha do pão de Santa Ceia. Que depois se você quiser você pode pegar comigo. Porque agora não vai dar tanto tempo. Mas eu trouxe uma receita de 300 pessoas e uma receitinha de 50. E na Santa Ceia? Cuidado com a mesa. O pãozinho de Santa Ceia. E olha só. Teve uma oportunidade que nós chegamos no nosso distrito. Bem o início do Senhor. Nós já temos 23 anos aí dessa guerra. E aí nós chegamos na igreja e não tinha nem pãozinho e nem o suco. E era Santa Ceia. E estava tudo organizado, com a data, tudo certinho. E aí meu esposo chegou pertinho de mim e falou assim. Bem, não tem pão e nem suco. Eu falei. Jesus, o pão a gente ainda dá um jeito. Mas e o suco? Onde é que eu vou comprar suco? Chegamos na frente da igreja. Eu, a pessoa. Irmãos, nós temos uma dificuldade. Porque hoje temos Santa Ceia e não temos suco. Alguém da igreja tem suco de uva na sua casa? Aí eu disse, eu posso levantar uma mão. Eu falei. Ótimo. Vocês vão doar o suco de uva de vocês hoje. Vai ficar sem o suco do almoço. E aí a gente fez. E nós fomos na salinha da asa e preparamos o pão. Eu fiz o pãozinho lá rapidinho. Eu tudo certo. Mas é assim que é pra fazer? Foi bonito isso? Foi feito. Nunca mais as irmãs fizeram isso. É um problema? É. Nós precisamos estar atentas às datas. Perturbar mesmo o pastor. O pastor que dia que vai ser Santa Ceia? Ou o anciano da Águia. Que dia que será o batismo? Porque você precisa estar atenta a essas festas da igreja. Lá no Atos dos Apóstolos, página 92, diz assim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por isso, meu querido, minha querida. Você vai receber a sua parte do dom, daquilo que o Senhor deseja de você. Para a Diaboliza, para o Ministério da Mulher, para a Recepção, para o Diácono, para o Ocião, para o líder da igreja, para o Ministério Infantil, para todos os líderes, para o Ministério da Música, para o Ministério da Asa. E assim, cada um receberá o seu dom, daquilo que o Senhor deseja de você. Porque o Senhor não nos chama à toa. Ele chama e capacita. E eu tenho certeza que Ele tem feito isso, aqui nesta igreja. E por isso, esta igreja tem sido uma bênção, para a Associação Paulista Veste. Que o seu ministério realmente seja uma bênção, viu, minhas queridas. Diaconisas, Deus as abençoe ricamente. E que o Senhor se faça na vida de vocês. Amém. O Senhor se faça na vida de vocês. E que o Senhor se faça na vida de vocês. Amém.